Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo Só de olhar nos meus olhos eu já deixava os adultos com medo E eles decidiram me botar na liderança Da Tokyo Manji É voadora na sua cara, que eu mais abri um clube de luta Só tem uma pergunta, quem você bem sabe é Aposta sua cabeça e mantém a sua conduta Filha da puta, ou vai sentir o gosto do meu pé Reverenciar, puro respeito Ou vai ter que apanhar, no circo vai direito Problemas de uma gangue não podem ferir os inocentes Eu vou criar uma nova era de delinquentes Eles sentem o clima mudado, só de eu tá aqui na frente Eu sou a você que é brigado Alguém nessa gangue acha que ajuda um amigo Vai se arrumar problema pra gente Você não perdeu essa luta Enquanto o Atomar eu liderar, nós não vamos perder É melhor não se rebelar contra alguém Ou vai apanhar Tag miste você me lembra meu irmão falecido Por isso você agora é meu amigo Quem tá pra tomar vai ter que merecer Traz o barge de volta ou eu mato você Eu no meio da multidão Barge com a raza Retoma contra a mão rala Caso Dora venha aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço Tinhaço, chutes nucleares que até amassam carro Melhor obedecer se o Mike te mandou Só te dizer que acabou até que a luta acabou A parte vai voltar com a gente, você não é um traidor Eles me chamou de monstros Fiquei cego pelo ódio Caso Dora, eu só vou parar Quando eu te matar Porque só que... Oh droga, é isso meu irmão Eu já não me sinto mal A lápis a física imitada Eu já não me sinto mal Eu já não me sinto mal